Tivemos polêmicas também lá no Independência, hein, Sálvio? O que você traz pra gente? Tivemos sim, Rafa. Anderson Daronco, gaúcho que apitou. Sexto jogo dele nesse campeonato brasileiro, né? Cruzeiro e Atlético é diferente. 40 faltas no jogo. Sabe qual a média de faltas do Anderson Daronco no campeonato em cinco jogos que ele apitou sem esse? 28. Nesse jogo, 8. Já é um absurdo, né? Já é um absurdo. Já é um absurdo de falta. 28. Cartões amarelos, 8 no jogo dele. Você sabe qual a média dele de cartões amarelos no campeonato nos cinco jogos? Dois por jogo. Mas aí tem dois por aquela bobagem da comemoração, né? É, então vamos falar aqui também. Mas lá também teve comemoração de gol. E ele apitou Corinthians e Santos. Ele apitou São Paulo e Palmeiras. Apitou Fluminense e São Paulo. Apitou outros jogos também. Mas Galo e Cruzeiro é outro jogo. Ele expulsou o assistente técnico do Mano Menezes no intervalo do jogo. Mas a polêmica está aqui. Com 28 minutos no chute do Cazares, né? O Diego Barbosa toca. Olha lá. A bola... Intercepta a bola, a gente fala. Olha lá. Isso é pênalti, sim. Dentro da área. Daronco não deu pênalti. Uma coisa seria a bola bater neste braço. Mas no braço que está aberto, faz o bloqueio. Ação de defesa. Não está disputando. É uma ação de defesa. No chute do Elias. Pênalti. O jogo ainda estava 1 a 0 nesse momento. Foi 28 minutos do primeiro tempo. Então aqui pênalti não marcado para o Galo. Nesse chute do Elias. É defender. É ação de goleiro. E não de jogador de linha. Daronco não marcou esse pênalti. E aí o que o Léo disse é isso aqui, né? A questão do cartão amarelo, orientação, determinação da CBF, Léo. E aqui olha o que a gente está trazendo. Cartão amarelo para o Ábila. No gol do Cruzeiro. Vai lá. O Ábila foi comemorar. E recebeu o cartão amarelo do Anderson Daronco. Aumentou a média dele por conta desse cartão amarelo. Salve. Alguém tem que fazer alguma coisa com isso aí. E o Marloni, na comemoração aqui, também foi lá receber o cartão amarelo. Está lá comemorando o gol. Na hora do gol do Galo, o Marloni recebeu o cartão amarelo do Anderson Daronco. E, Léo, até para trazer e colocar o seguinte. A CBF proíbe o jogador de comemorar, né? Está lá o Marloni recebendo o cartão amarelo por ter comemorado. E aí nós trouxemos aqui medalha de ouro da Seleção Brasileira na final olímpica. Neymar faz o gol de falta. E o que os jogadores da Seleção Brasileira vão fazer? Todos comemorarem com o Neymar, invadem o campo, vão lá, pula. E a FIFA falou nada de cartão amarelo. Ou seja, Seleção Brasileira comemorar pode. Mas no Campeonato Brasileiro, se comemorar, cartão amarelo. É o seguinte, o Ábila até entrou no segundo tempo. O cara faz uma falta normal ali de cartão amarelo e tal, está expulso, cara. Até tem uma imagem dele outro dia brincando com o cara com o quarto arco depois de um gol, né? Colocando o Peppa dentro do campo ali de brincadeira e tal. E o técnico, às vezes, pode até ter ocorrido com o Marloni, até opta em não fazer a substituição. Porque ele já tem o cartão. O cara já está amarelado, é uma perda técnica. A próxima é a CBF pedir para tocar nos alto-falantes do estádio uma trilha sonora para os gols, que é a marcha fúnebre. Sai o gol, toca uma marcha fúnebre. Porque é um negócio bacana para o protocolo. E a ideia, Rafa, de trazer aqui é a seguinte. Seleção Brasileira joga, faz gol, comemora igual ao Campeonato Brasileiro. E nenhum problema.